DJ ZZL, solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Solta a putaria porra Ela pode dar de zesta ti, pode ficar treta e seta no escuro que tu calma Se Chagã, Se Chagã, Se Chagã Pop Irã Se Chagã, Se Chagã, Se Chagã Pop Irã Se Chagã, Se Chagã Pop Irã Se Chagã, Se Chagã Pop Irã DJ ZZL, solta a putaria porra Que um rap, que um rap, que um rap Que um rap, que um rap, que um rap Que um rap, que um rap Ela pode ir na desestate Pode ficar trateceta no escurinho que tu gama Se chaga, se chaga, se chaga na pó piranha Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra